Já gravando, senhor presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 18 de julho de 2023. Estão presentes na sessão eu conduzindo os trabalhos, doutor João Maluf Jr., demais juízes, doutor Henrique dos Santos Andrade, doutor Eduardo Soares de Mello, doutora Tatiana Deljudici-Qiarádia. E como representante fiscal temos o doutor Rafael Domingues de Moura. Contamos aqui também com a presença dos dois patronos que farão sustentação oral. Temos aqui o doutor Sérgio Mello de Almeida Silo e o doutor William Luz. Nós vamos iniciar pelo processo de doutor Antim, Cimentos SA, em 5010-867. É de minha relatoria. Eu peço aos colegas, então, que se dirijam... Estou abrindo aqui o processo eletrônico, então eu peço aos colegas que se dirijam ao processo de votor Antim, Cimentos, em 5010-867. Temos o voto de vista aqui da doutora Tatiana, do doutor Eduardo. Eu farei uma breve leitura aqui do caso e passarei a palavra para que o doutor, o patrono, refaça a sustentação oral dele. Essa é uma situação em que há um recurso ordinário, né? A decisão de primeira instância julgou procedente o presente AIM. E o caso é de falta de pagamento por emissão de notas fiscais referentes a operações de saída tributadas como não tributadas. São operações de transferência de mercadorias entre filiais. A matéria que está sendo discutida aqui é exatamente essa, a matéria de fundo, a matéria mais relevante, né? Acho que precipitou o pedido de vista dos colegas. e o contribuinte ele alega em seu recurso a questão da desnecessidade do trânsito julgado da ADC nº 49, mas acho que essa questão já, inclusive, está superada. E discute a questão do afastamento da norma da lei complementar por conta do julgamento desse recurso especial com repercussão geral no STF, fixando a tese de que não incide CMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos mesmo contribuinte. Enfim, essa é basicamente a discussão que se encontra aqui. Há outras questões como desproporcionalidade da multa, ilegalidade de juros, e eu vou passar, então, a palavra para o colega, para o doutor Sérgio Silo. Doutor Sérgio. Bom dia, ilustres juízes. Conforme bem relatado, o caso, a parte fácega é bastante simples, né? São remessas de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. o contribuinte, se valendo da ampla segurança jurídica conferida pela orientação jurisprudencial à época dos fatos geradores, lançava, emitia as notas fiscais dizendo que não incidia a SMS por conta da súmula 166, né? já havia para os fatos geradores tanto um recurso repetitivo, o tema 367, como uma repercussão geral, tema 1099, garantindo ao contribuinte o direito de não recolher esse tributo, uma vez que as remessas entre mercadorias e estabelecimentos do mesmo contribuinte não tem o condão de configurar o fatos gerador do SMS, não existe aí a transferência de titularidade que é imperiosa para que se possa falar do fatos gerador na deflagração do fatos gerador do tributo, então o contribuinte tinha toda a segurança jurídica possível para não recolher esse tributo. houve o advento da ação direta de constitucionalidade número 49, que não trata exatamente do mesmo tema que a gente está discutindo aqui, ela trata de crédito, a gente está falando de débito do SMS, de cobrança, e ela nada mais fez do que reafirmar essa jurisprudência, ela diz que não incide no SMS, nessas remessas entre contribuintes, estabelecimentos do mesmo contribuinte, o que ela vai fazer é uma mudança, modulação de efeitos, que, ainda que venha a se alegar que essa modulação faz com que essa ADC não se aplique ao presente caso, isso não afasta os outros mantos de segurança jurídica já existentes, já pré-estabelecidos no bojo de repercussão geral, no bojo de recurso repetivo, que também conferem efeitos vinculantes à administração em geral, o fato de, eventualmente, uma ação de desconsolididade que trata de crédito não aplicar a eventuais faturadores ou processos de débito envolvendo o tema não significa que os outros julgados que conferem essa segurança jurídica ao contribuinte perdem sua validade, perdem sua eficácia, eles já existiam, eles já eram vigentes, eficazes, conferiam essa segurança jurídica. A prevalecer qualquer entendimento diferente desse, a gente está colocando o contribuinte numa situação de insegurança, de falta de confiança jurídica nunca vista antes, porque se tem uma reputação geral, recurso repetitivo, sumo, para pautar a conduta, não pode aí eventual ação direta que valha para frente afastar, fazer incidir imposto onde não incide inclusive pelo entendimento da própria ação direta de constitucionalidade, que é não incide. Então, nesse sentido, sobre qualquer prisma que se analise a questão, aí posta, não há como fazer incidir CMS nesse caso. São remessas em que estabelecimentos do mesmo contribuinte, do mesmo Estado que é que são particularidades que não necessariamente foram enfrentadas nos mesmos termos pela ação direta, nos casos não são idênticos, e não há como fazer prevalecer qualquer argumento de modulação para fazer ressurgir, ressuscitar um tributo que não incide no presente caso. Sob qualquer prisma que se veja a questão, não há como prevalecer a cobrança em questão merecendo o provimento do recurso do contribuinte. São as minhas considerações, agradeço pela atenção a todos. Perfeito. Essa é a matéria discutida. Muito obrigado, doutor Sérgio, pela objetividade. Eu vou, então, só fazer um resumo do meu voto. que acredito que uma matéria de conhecimento bem conhecida, não vai gerar nenhuma dificuldade. Eu vou, então, fazer uma leitura rápida do voto e passo a palavra para os demais colegas. Eu acompanho a jurisprudência afirmada nesse TIT de quem incide esse MES sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. É uma jurisprudência já firmada, tendo em visto que disponham expressamente o artigo 12.1 da Lei Complementar 8796. De fato, a jurisprudência do TIT foi sendo firmada progressivamente no sentido da incidência do ICMS na hipótese a despeito da existência da súmula 66. Então, trouxe vários casos aqui. No mais, como é ser disso, as decisões produzidas no âmbito do Poder Judiciário não vinculam os órgãos de julgamento no âmbito deste TIT. Assim, não sendo a súmula 166 uma súmula vinculante, não há que se falar em vinculação dos órgãos de julgamento do TIT. Ademais, por força do artigo 28, então, o artigo 28 da Lei 3.5.7 traz as hipóteses excepcionais em que é possível apreciar a matéria de constitucionalidade, não é o caso dos autos, a decisão proferida pelo STJ nos autos do ERE, ainda que supostamente mediante o selo da repercussão julgada, não deveria ter colocado essa palavra supostamente, mas, enfim, deu para entender. Não se enquadra em nenhuma das hipóteses assim, mais elencadas, uma vez que se trata de decisão de controle de constitucionalidade em via incidental, porém, sem a suspensão da execução do ato normativo por parte do Senado Federal. De fato, como é sabido, aí eu trago aqui uma discussão a respeito da questão. por outro lado, enquanto não transitado em julgado, o fato que não se tem notícia até o presente momento, a decisão proferida na ADC 49, e aí não estou discutindo se a ADC tem o mesmo efeito de uma ADI, uma vez que o artigo 28 trata da ADI, para mim não faz, não há a menor dúvida de que é a mesma coisa, o mesmo efeito, que trata de uma, trata da outra. Então, não é isso que eu estou discutindo aqui, eu só estou dizendo que a decisão proferida na ADC 49 não pode ser aplicada vingularmente sob autorização do artigo 28. Não havia trânsito julgado na época, notícia, eu acho que o trânsito deve ter ocorrido muito recentemente, pelo que eu tenho acompanhado, mas ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal em decisão, modulou os efeitos dessa decisão para que tenha eficácia apenas a partir do ano de 2024. Desse modo, ainda está valendo a tese da não aplicação da súmula 166, ela não foi suplantada nem por essa, ainda não foi por essa decisão em razão da modulação dos efeitos dessa decisão do Supremo e o Tite não alterou essa tese. Então, não houve uma mudança. Então, para mim, continua o mesmo status quo. Então, essa é a minha decisão em relação a essa matéria. Eu conheço parcialmente e nego o provimento ao recurso ordinário. Eu vou passar, então, a palavra para os demais juízes. Primeiramente, doutora Tatiana. Obrigada, doutor João. vou seguir aqui na leitura do meu voto. De início, adoto o relatório elaborado pelo ilustre relator e, apesar da ausência de orientação da Câmara Superior sobre o tema após a finalização do julgamento da DC 49, preciso deixar aqui consignado a minha opinião sobre a matéria apreciada. Como descrito no alto de infração, o tema em discussão no presente recurso versa sobre a ausência de recolhimento de CMS na transferência de mercadorias entre filiais de produção do estabelecimento. Pois bem, a jurisprudência pacificada mais de 20 anos no país reconhece que, nessa situação, se está diante da ausência do próprio fato gerador do CMS. Explico. Como é sabido, nos termos do artigo 155, inciso 2 da Constituição, o CMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Como já exaustivamente debatido na doutrina e na jurisprudência pátria, três operações dependem da ocorrência de ato jurídico entre pessoas jurídicas distintas com a mudança de titularidade da mercadoria mediante o pagamento do preço. Posto isso, passo a analisar os precedentes que devem ser apontuados aqui. Depois de anos de discussão sobre o tema transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, após matéria sumulada pelo Egrésio Superior e Tribunal de Justiça Sumulado 166, julgada em sede de recurso repetitivo, tema 259, a questão foi apreciada pelo Egrésio Supremo Tribunal em sede de repercussão geral, tema 1099, tendo sido objeto pela ADC 49, na qual restou reconhecida a inconstitucionalidade da exigência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimento do mesmo contribuinte, julgando ainda inconstitucional os seguintes dispositivos da Lei Complementar 8796. E aqui eu transcrevo os dispositivos declarados inconstitucionais na oportunidade, destacando o inciso, o artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, que fala sobre a autonomia do estabelecimento do mesmo titular, e o artigo 12, inciso 1, que destaca o trecho que foi declarado inconstitucional, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Pois bem, analisando os precedentes descritos acima, entendo confirmados argumentos de defesa no sentido de que é inequívoca a ausência da hipótese de dissidência do ICMS prevista no artigo 155, inciso 2, da Constituição, na simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte entre suas filiais, na qual não há efetiva operação de circulação de mercadorias por ausência de mudança de titularidade do bem, que permaneceu sob a propriedade da própria recorrente. Diante disso, resta afastada a previsão na legislação complementar que autorizava os Estados a exigirem o ICMS nas saídas de mercadorias entre as suas filiais. Analisando o voto proferido pelo ilustre relator, com todo respeito, discordo quanto aos efeitos vinculativos da decisão proverida na DC 49. Apesar de ainda não ter transitado em julgada a decisão proferida pelo plenário do Egrésio Supremo Tribunal Federal, a mesma já foi objeto de julgamento de embargos de declaração oposto pelos interessados, tendo o mesmo plenário mantido a sua posição, inclusive modulando os efeitos do decidido quanto à inconstitucionalidade, especialmente preservando os processos administrativos e judiciais pendentes de julgamento no curso do decidido. Destaque-se que a previsão do artigo 28 inciso 2 da lei 13457 de 2009 autoriza minha decisão haja vista que a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da legislação complementar foi proferida em ADC que possui os mesmos efeitos da decisão proferida em ADIN devendo, portanto, ser respeitada por este egrésio tribunal de impostos e taxas. Diante de todo o exposto com isso do recurso ordinário e lhe dou provimento para o cancelamento da exigência fiscal. É como o voto. Muito obrigado, doutora Tatiana. Bastante claro e direto o seu voto. Eu acho que a matéria está bem esmissada e o doutor Eduardo trouxe o voto de vista também, não é isso, doutor Eduardo? Sim, presidente. Agora, não sei se o ideal é eu editar o voto para vocês também acompanharem por escrito, mas aí depende pelo que eu estou vendo aqui do registro do voto da doutora Tatiana. Aí eu posso editar e aí eu leio com vocês acompanhando como vocês acharem melhor. Estou lançando aqui, tá? Só um minutinho. Obrigado. 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 Obrigado, Eduardo. Ótimo. Então, eu vou... Eu só vou editar meu voto e aí eu já procedo à leitura. Só um segundo. Obrigado. 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 Bem, eu registrei meu voto. Vou proceder à leitura. Pois não, doutor Duarte. Só um segundo. em que pese o bem elaborado voto proferido pelo ilustre juiz relator, cujo relatório desde já adoto, penso de forma distinta pelos motivos expostos a seguir. A recorrente sofreu a lavratura do presente alto de infração com a seguinte com a seguinte acusação fiscal. Aí eu transcrevo como consta do relato da infração. Trata-se, portanto, de acusação fiscal de falta de pagamento do ICMS na transferência de mercadorias entre as filiais da recorrente. Transferência de produção de estabelecimento nos moldes do artigo 1º inciso 1º bem como do artigo 2º inciso 1º ambos do regulamento do ICMS de São Paulo. Aí menciono as folhas em que consta o recurso ordinário as contrarrazões aqui eu coloquei recurso especial mas não preciso corrigir. Passo ao voto. A Constituição Federal de 88 mais especificamente seu artigo 155 inciso 2º traz a materialidade do ICMS nos seguintes termos. Aí transcrevo esse dispositivo da Constituição Federal. O ICMS incide, destarte, sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Em outras palavras, não diz respeito a simples mercadorias ou qualquer tipo de circulação, embarcando apenas o negócio jurídico mercantil. A discussão travada no alto de infração lavrado e cuja acusação fiscal implica na cobrança do ICMS da transferência de bens entre estabelecimentos da recorrente, demanda análise da própria regra matriz de incidência do imposto estadual em comento, com especial atenção ao seu aspecto material, vocábulos, operação, circulação e mercadoria, de modo a fundamentar juridicamente, um, a não configuração do fato gerador do ICMS na transferência de bens e, consequentemente, a inconstitucionalidade de dispositivos contidos em específica lei complementar nacional, a lei complementar 87 de 96. O significado de operação é esclarecido nas preciosas lições de Heralda Taliba e Kleber Jardino. E aí eu transcrevo a doutrina nesse sentido, aí só, reproduzindo aqui verbalmente, em que os mestres dizem que operações são atos jurídicos, são atos regulados pelo direito como produtores de determinada eficácia jurídica, são atos jurídicos relevantes e aí trazem mais lições. Em outra oportunidade, Geralda Taliba procedeu a percociente análise acerca do mesmo vocábulo, operações, elemento da materialidade do ICMS. Também transcrevo as palavras do professor Geralda Taliba, Taliba. Digo eu, as operações, portanto, consubstanciam negócios jurídicos implicadores de fatos geradores do ICMS, obrigação de dar em alienação. É o ato jurídico com a transmissão de um direito, posse ou propriedade relativo à mercadoria, venda, troca, da ação e pagamento. O que conselha a expressão circulação, outro elemento da materialidade do ICMS, oportunas as palavras de Paulo de Barros Carvalho. E aqui ele diz, vou ler porque é curto, circulação é a passagem das mercadorias de uma pessoa a outra, sob o manto de um título jurídico, equivale a declarar a sombra de um ato ou de um contrato, nominado ou inominado. movimentação com mudança de patrimônio, digo eu. Fundamental registrar a irrelevância jurídica no que atina o ICMS da circulação meramente física, simples deslocamento físico de bens, uma vez que o imposto estadual recairá apenas sobre a circulação jurídica, em que há transferência de titularidade de bens e mercadorias. No que concerne o vocábulo mercadoria, integrante da materialidade do ICMS, Aliomar Baleiro assim se manifestou, diz professor Aliomar, bem econômico que alguém com propósito liberado de lucro produz para vender ou compra para revender, digo eu. Mercadoria é bem corpóreo ou virtual utilizado pelo contribuinte do ICMS em suas atividades e que tem por escopo a distribuição para consumo, compreendendo-se no estoque da empresa. Referidos elementos, circulação, operação e mercadoria estão vinculados e devem ser considerados em seu aspecto jurídico no âmbito da tributação. Não por acaso, ao analisar a materialidade do imposto estadual em comento, o Superior Tribunal de Justiça editou há quase três décadas, em agosto de 96, a súmula 166 em que for afirmada a diretriz de que, abre aspas, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo titular, fecha aspas, em que pede a postura sacramentada pela Corte Superior e que deveria ser obedecido por todos, fisco e tribunais administrativos das secretarias de fazenda dos estados do país, não foi o que se viu na prática, enquanto significativa a maioria dos contribuintes recolhia um imposto estadual nas saídas de bens e transferência, deslocamento físico para outro estabelecimento do mesmo titular, apropriando o crédito em razão do valor destacado da nota fiscal, uma minoria que seguia a jurisprudência de longa data sacramentada pelos tribunais superiores nacionais, deixava de recolher o imposto estadual diante da mesma situação fática, sofrendo a autuação fiscal, lavratura de autoinfração mantida em decisão definitiva em tribunais administrativos do país. Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado pela não consideração do ICMS nas hipóteses de inexistência de operação mercantil, ausência de transferência de titularidade, como é o caso da tese de repercussão geral firmada no RE com agravo 1255-855 do Mato Grosso, tema 1099, em sessão de julgamento realizada em 14 de agosto de 2020. Aí eu transcrevo aqui parte desse julgado. Digo eu, foi necessária a nova decisão do STF, desta vez em ação declaratória de consonalidade, ADC, para que Fisco e Tribunais Administrativos das Secretarias de Fazenda dos Estados do país revissem suas posturas. Prefiro a decisão realizada em 19 de abril de 2021, publicação em 4 de maio de 2021, em que, ao apreciar ação declaratória de consonalidade, ADC 49, promovida pelo governador do Estado do Rio Grande do Norte, o STF entendeu a unanimidade de votos, relatoria do ministro Edson Fachin, pela inconsonalidade de específicos positivos da Lei Complementar 87 de 96, Lei Candir, afastando a incidência do ICMS nas operações de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não configurarem fato gerador da incidência do imposto estadual, ainda que relacionada à circulação interestadual de mercadoria. Em suma, o aludido julgado afastou a incidência do ICMS nas operações em que há apenas a circulação física de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, inexistência, portanto, de transferência de titularidade, em contraposição à circulação jurídica. A emenda do julgado do STF consignou o quanto segue. Eu não preciso ler porque já sabemos do conteúdo do julgado. Digo eu. Como se não bastasse, a decisão em apreço declarou a inconscionalidade do artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2º, artigo 12, inciso 1º, no trecho, abre aspas, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, fecha aspas, e do artigo 13, parágrafo 4º, da lei complementar 87 de 96. Também transcrevo esses positivos, destacando aqui o que foi excluído e que não preciso ler porque também é de conhecimento de todos. Digo eu. Acrescento tratar-se de equivocar a interpretação de que a saída de bem transferência consistiria em autêntica situação de não incidência. Pondera o que? Diferente do que se verifica na não incidência, em que há circulação de bens, no caso de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, isso não ocorre pelo simples fato de que não há operação mercantil, isto é, transferência de titularidade do bem com consequente mutação patrimonial. Em perconsciente estudo, José Eduardo Soares de Mello traz clara compreensão das figuras da isenção e da não incidência para ao final afastar de tais situações a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular. Então, transcrevo aqui a doutrina. Digo eu. A mudança de titularidade do bem, circunstância não vislumbrada na transferência de bens e que é condição para enquadramento na figura da não incidência é ressaltada por André Félix Ricota de Oliveira nos seguintes termos. Também transcrevo aqui a doutrina. Continuo. Em contexto destarte a impropriedade da classificação da transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular como situação de não incidência. Não se trata tendo em vista a inexistência de operação mercantil ou se preferir de negócio jurídico envolvendo a transferência de titularidade. com a mudança de patrimônio de uma pessoa para outra de situações de isenção ou não incidência. Por outro lado é correto consignar que a transferência entre estabelecido mesmo e titular não implica na ocorrência do fato gerador do ICMS. Mas não é só. Em sessão de julgamento realizado em 19 de 4 de 2023 desta vez em sede de embargos declaratórios na DC 49 o STF tratou da modulação dos efeitos do julgado definição do momento de sua eficácia em virtude dos efeitos jurídicos irradiados. Externou entre outros que a decisão apenas alcança fatos futuros a partir do exercício financeiro de 2024 garantindo os efeitos do julgado aos contribuintes com processos administrativos e judiciais ainda pendentes de conclusão até a data da publicação data de julgamento da decisão de mérito ou seja 29 de abril de 2021. Para melhor compreensão segue reprodução da recente decisão do STF. Eu vou ler porque a parte que eu trago ela é curta. O tribunal por maioria julgou procedentes os presentes embargos para mudar os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação data de julgamento a decisão de mérito e exaurido o processo sem que os estados se discipline bem aí continua aí desrespeito outro ponto relativo na verdade a crédito acreditamento digo eu os contornos dos efeitos do alude do julgado assegurados reitere-se aos contribuintes com processos administrativos e judiciais a independentes de conclusão até a data da publicação data de julgamento da decisão de mérito 29 de 4 de 2021 evidenciam o desacerto da cobrança do imposto estadual das empresas autuadas que discutem a exigibilidade do crédito tributário na seara administrativa como é o caso da recorrente em que pese a não ocorrência até o momento do trânsito em julgado do decisão do STF a DC 49 tenho para mim que referida circunstância é juridicamente irrelevante para o caso de um exame uma vez que um o plenário da Corte Suprema manteve em decisão em embargos declaratórios posicionamento quanto a não ocorrência do fato gerador do ICMS na transferência de bens entre estabelecimentos no mesmo titular e dois a manutenção da decisão administrativa de primeira instância em decisão final por este egrégio tribunal resultará em questionamento na órbita judicial com o insucesso da fazenda pública do estado de São Paulo hora recorrida condenada a arcar será condenada a arcar com os ônus de sucumbência do futuro processo sobra relevo a possibilidade das consequências previstas no item 2 do parágrafo acima sequer ocorrerem ou seja o insucesso da fazenda no âmbito judicial uma vez que como bem observado pela recorrente abre aspas eventual manutenção do alto de infração na esfera administrativa não teria sequer patrocínio pela procuradoria do estado de São Paulo para inscrição em dívida ativa fecha aspas em decorrência da orientação normativa sub-G CTF 2 de 1º de julho de 2016 emitida pela procuradoria geral do estado de São Paulo autorizar os procuradores do estado de São Paulo a não apresentarem recurso processual atinente à questão aí eu transcrevo nessa norma evidenciando grifando o que eu sinto que tem que destacar digo eu relativa à questão questão relativa à aplicação ou não do artigo 28 da lei paulista 13457 2009 igualmente levantou celeuma no alto de infração lavrado quanto ao tema de virjo data vênia do voto do ilustre just relator no que concerne a interpretação dada ao mencionado artigo de lei as normas as normas contidas no aludido dispositivo legal preceitou o que aí transcrevo o artigo que também é de conhecimento de todos reflui do texto legal mais precisamente no inciso primeiro do artigo 28 a possibilidade de afastamento da aplicação de lei inconstitucional pelos julgadores deste egrégio tribunal na hipótese além das outras situações previstas nos demais incisos do referido artigo 28 que da declaração de constitucionalidade da mesma lei em ação direta de constitucionalidade anote-se que os efeitos jurídicos gerados por decisão proferida em ação direta de constitucionalidade são os mesmos que aqueles irradiados na DC 49 tendo em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade de determinadas normas constantes da lei complementar 87 de 96 o julgado emanado da DC 49 coaduna com a hipótese excepcional prevista no inciso primeiro do artigo 28 da lei 13457 2009 maiormente porque assim como em inciso indeciso proferido na ação direta de constitucionalidade trata-se de decisão do Supremo Tribunal Federal a vida em controle de constitucionalidade significa dizer que a decisão de improcedência de 49 equivale a julgado de procedência em ação direta de constitucionalidade por quanto declarou a inconstitucionalidade de específicos positivos legais da lei complementar 87 de 96 nesse sentido não vejo óbvio a discussão do tema de índole constitucional neste egrégio tribunal por essas razões a que será acolhida desde já a decisão do Supremo Tribunal Federal na DC 49 e que houve por bem não reconhecer a existência de fato gerador do ICMS na transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular contribuinte além de declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da lei complementar nacional e das legislações ordinárias dos estados e do distrito federal que estatuem a ocorrência do fato impunível no imposto estadual nas aludidas transferências em fácil exposto conheço e dou provimento ao recurso ordinário para cancelar o auto infração lavrado em virtude da insubsistência da acusação fiscal nele contida é assim como voto presidente muito obrigado doutor Duardo parabéns pelo voto voto bastante completo bem aprofundado muito claro eu vou pedir licença aos colegas para manter meu voto eu penso diferente respeitando obviamente o entendimento bem técnico e bastante claro e muito bem colocado pelos colegas eu vou então abrir os debates aqui e passo a palavra para o doutor Henrique parabenizar primeiro os votos do relator da doutora Tatiana e do doutor Eduardo dizer que que esse tema apesar de simples ele ainda abre margem para aplicação atualmente ou não a gente tem tratamento disso tanto no congresso quanto no confais para tentar atender a esse prazo do STF de 2024 onde efetivamente ao meu ver enquanto o Tito não mudar o posicionamento dele é que deve ser aplicado então também peço venha parabenizar pelos argumentos impecáveis do voto divergente mas também entendo que nesse momento a gente não consegue aplicar seguindo o posicionamento do Tito muito obrigado doutor Henrique então o doutor acompanha o relator isso acompanha por causa disso porque eu não vejo atualmente como aplicar isso aí no Tito enquanto o Tito não mudar o posicionamento dele enquanto não vierem os tratamentos que estão sendo estão estão sendo desenvolvidos tanto no congresso como no PLP quanto no confais estão tentando redigir um convênio para tentar regrar isso aí que esse tipo de situação também vai gerar problema concreto principalmente em operação interestadual então isso para mim ainda não está totalmente definido do como aplicar enquanto o Tito não mudar o posicionamento dele que por enquanto ao meu ver ainda é de não reconhecimento só a partir do regramento que vier ou de 2024 se não vier regramento aí eu acompanho o voto do relator foi na luta Eduardo bem eu não vou repetir a argumentação expendida no meu voto né senão o debate ele não não é efetivo né não é eficaz só fazer um pequeno comentário né com todo respeito ao posicionamento do doutor Henrique o que eu penso é que são discussões distintas né uma questão é aquela relativa a cobrança ou não do ICMS na transferência de bens entre estabelecimentos no mesmo titular do mesmo contribuinte outro ponto diz respeito ao direito ao crédito e mais do que isso a possibilidade de transferência de crédito aí se valendo do princípio da não cumulatividade né o que a gente está tratando nesse autoinfração diz respeito a primeira questão deve ou não pagar imposto a autuação acusação fiscal é de falta de pagamento do imposto na transferência e isso foi claramente decidido não só pela ADC 49 como já eu menciono no meu voto há quase três décadas né pelo STJ não só pelo STF também mas pelo STJ com a súmula 166 né então mais uma vez respeitando o doutor Henrique o que me parece é que decisão de confaz postura ser adotado pelo congresso isso não pode irradiar qualquer efeito em relação a uma decisão já sacramentada pelo STF e pelo STJ né você já tem ali um provimento jurisdicional e você já teria que aplicá-lo né depois na verdade acho até que questão a crédito transferência também pra mim já está definida né não precisaria nem esperar essa questão de operacionalização de confaz e tal mas isso não é objeto dessa autuação então com todo o respeito ao doutor Henrique com todo o respeito ao doutor Maluf e aí reiterando a argumentação expendida no meu voto e acompanhando o posicionamento da doutora Tatiana eu penso que é o caso de cancelamento da acusação fiscal prefeito doutor Eduardo já bastante a sua posição é bem clara e estamos a matéria é bastante conhecida né então doutor Henrique quer falar mais alguma coisa é só pra dizer que se se eu falei que o caso é que se tratava de crédito de apropriação ou não me perdoe foi tranquilo eu não tô não tô falando que a gente tá tratando da matéria de crédito aqui tá e que o que eu quis dizer é que como esse assunto foi dado o prazo pra que os estados regrassem isso estava ocorrendo que o prazo seria até janeiro se não houvesse regramento a partir daí seria aplicado até sem regramento foi esse o enfoque que eu quis dar e quanto a vinculação ou não aqui eu tô adotando justamente a possibilidade de eu seguir o meu convencimento próprio e não seguir o que está posto pelo STF pelo menos enquanto não houver uma posição pacificada aqui dentro do tribunal foi isso que eu quis falar tá bom não perfeito doutor Henrique tá bem claro né eu vejo assim aproveitando então o debate aqui né eu vejo que tá muito claro né como o beabá né o beabá de jardim de infância né o Supremo modulou os efeitos pra que a fazenda as fazendas pudessem se se preparar né pra esse lançamento porque muda tudo né muda tudo impacta a sistemática de crédito isso é não tem nada a ver com esse alto de inflação mas é é o que está se dizendo aqui é que a modulação dos efeitos foi pra isso então ah modulou os efeitos mas preservou os julgamentos não que isso modulou os efeitos para que tudo continue do jeito que está né e só vai mudar a partir de 2024 por quê porque muda tudo eu lembro de alguns anos atrás Eduardo um caso de um contribuinte eu trabalhava na eu estava eu não estava mais no TIT eu estava como não como assistente né eu estava em trânsito em trânsito eu tinha ido pra pra externa né com fiscal externo né eu continuava como juiz mas não estava como assistente e aí eu fui pra pro gabinete e tal fiz eu lembro do contribuinte que tinha conseguido por eliminar essa 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 questão né da não incidência do ICMS na transferência e ele veio pra nós pedindo um regime especial porque ele queria que incidisse na operação interestadual então eu realmente na época eu não eu não vou é um outro caso né só uma questão anedótica aqui né é não tem nada a ver com esse caso aqui mas só pra mostrar como a 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 não é não é uma questão é simplesmente de a técnica né de ah de acordo com o sistema normativo tributário né não incide em transferência porque não há um negócio jurídico enfim desculpa negócio jurídico não há circulação não é só uma questão técnica embora a questão técnica seja fundamental importante eu não estou desmerecendo né e assim parabenizo pelo seu voto acho que o seu voto está perfeito nesse sentido né mostra claramente essa questão técnica né muito mais do que acadêmica é uma questão técnica mesmo do direito tributário né dogmática né mas o que eu digo é que de fato né é uma situação complexa né e alguns contribuintes vão perder com isso né então assim não é uma coisa é que gera que gera simples de fazer né tem que alterar toda a sistemática desculpa Eduardo pode falar eu me alonguei peço perdão eu não eu essa observação que você fez presidente inclusive menciona no meu voto né que muitos contribuintes eles recolhiam e claro que eles recolhiam porque se verificar as suas transações as suas operações era financeiramente economicamente interessante agora aqueles que não 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 recolhiam eles estavam já há décadas sob amparo da jurisprudência né e não estou dizendo jurisprudência porque o Supremo STF o STJ decidiu dessa forma vem decidido há muito tempo né eu digo porque é a forma que eu penso né se a gente analisar a materialidade do imposto como eu mencionei no meu voto agora não podem esses contribuintes que deixaram de recolher que seguiram jurisprudência serem penalizados né claro que é uma questão complexa porque não fosse assim eu volto a dizer contribuintes não existiriam contribuintes que preferiam recolher tá agora claro que essa decisão vai repercutir vai ter uma outra discussão que envolve o acreditamento a transferência de crédito mas aí é um outro problema aí isso vai ser objeto se for o caso de outras autuações e aí existem outras argumentações né nesse caso o que que a gente tá discutindo tem ou não tem que pagar né e a gente tem decisões nesse sentido não tem que pagar agora como vai operacionalizar isso é um outro problema aí tá ligado acreditamento né pra mim já tá claro não tem que pagar você não tem que criar normas pra disciplinar o não pagamento entendeu então esse é meu posicionamento respeitando a postura dos doutores Maluf e doutor Henrique perfeito muito obrigado doutora Tatiana me perdoe eu vi a doutora estar levantando a mão aqui então agora passa a palavra não obrigada só pra reforçar aqui um posicionamento é além das questões dogmáticas doutrinárias jurisprudenciais eu acho que os nossos julgamentos aqui eles são muito pautados na objetividade na né a gente se debruça muito sobre os fatos e sobre os argumentos técnicos e objetivos respeito claro o posicionamento contrário tanto do relator quanto do doutor Henrique principalmente fundado na a Câmara Superior ainda não se posiciona não se posiciona a respeito mas independentemente do posicionamento da Câmara Superior nós juízes temos liberdades aqui para expor o nosso entendimento desde que é devidamente fundamentado e graduado a gente tem orientação da legislação estadual para afastar aplicações de normas quando declaradas inconstitucionais o artigo 28 da lei estadual a gente tem o posicionamento do Supremo Tribunal Federal consolidando uma jurisprudência de quase 30 anos no sentido de que não incide e os fatos aqui são únicos uma transferência de mercadorias entre estabelecimentos então acredito que a gente tem um arcabouço jurídico doutrinário fático confirmado pela legislação estadual confirmado pela jurisprudência pacífica dos tribunais que nos assegure e nos garante a possibilidade de afastar a exigência do tributo aqui respeitamos as posições contrárias doutor Eduardo e eu mas acredito que estamos seguindo aqui na melhor decisão especialmente evitando é claro o contencioso que não para de crescer e vamos levar mais um caso aí para o contribuinte ter que discutir no judicial e com certeza afastar essa autuação então é só para pontuar aqui e deixar claro que a gente está agindo de acordo com a lei e não somente com os nossos com as nossas interpretações pessoais obrigada perfeito perfeito a doutora resumiu claramente e eu também penso assim eu acho que esse é o ponto nunca nunca de que fosse diferente muito pelo contrário a análise está muito bem feita tem fundamento essa é uma matéria que de fato ela ela tem ela é polêmica sempre foi porque o Tite se tem uma jurisprudência inclusive uma súmula centenária centenária uma súmula bastante conhecida e antiga por outro lado o Tite sempre teve uma jurisprudência que também é de competência do Tite tê-la o Tite ele não tem não se submete a não ser nos casos especialmente previstos pela legislação ele o tribunal ele tem a sua jurisprudência então como é um caso que gera esse embate de década realmente é um caso polêmico eu não tenho a menor dúvida da questão técnica aqui dos votos que foram proferidos fico muito satisfeito eu acho que eu vejo é que nós estamos numa fase transitória então realmente a decisão do do Supremo trouxe até mais calor ao debate agora nos últimos tempos mas eu agradeço muito aí a participação dos colegas realmente muito muito os votos muito bem feitos eu acho que essa é uma questão que vai ficar rapidamente sedimentada já pelo Supremo e é uma questão que não precisamos ter ficar com ansiosos nesse sentido infelizmente para o contribuinte eu acho que ainda vale a jurisprudência do tribunal como o doutor Henrique muito bem pontuou e esse é um posicionamento já de um tempo eu vou então manter meu voto apesar de todos os excelentes argumentos no debate o doutor Eduardo queria falar alguma coisa ainda ou não muito rapidamente como bem colocado pela doutora Tatiana a gente tem o fundamento do artigo 28 inciso 1 da lei 13457 do 29 perfeito temos o fundamento não há a discussão aqui no meu voto de diferença entre ADC e ADI eu nunca coloquei no meu voto nós temos esse fundamento uma vez que a ADC que eu coloco ela transitar em julgado aí sim nós podemos sim apreciar a matéria de constitucionalidade podemos afastar a matéria da constitucionalidade e ainda antevejo que pode ser que tenha algum juiz que diga assim eu tenho a autorização do artigo 28 mas não vou afastar porque eu penso diferente eu não acho que eu sou eu estou vinculado então percebe eu não no meu voto não há essa discussão doutor Eduardo eu não não faço diferença entre ADC e ADI tá eu eu só queria desculpa interromper eu só queria colocar esse ponto porque eu vi que o doutor trouxe no seu voto que diferentemente colocou diferentemente do relator e tudo mas não é essa o meu posicionamento eu acompanho nesse sentido uma vez transitado em julgado e a gente poder superar esse óbice eu não vejo razão nenhuma para não aplicar eu me sinto constrangido pelo controle e concentrado de constitucionalidade eu aplicarei sim então eu acompanharei nessa hipótese por isso que eu digo que é uma fase transitória ao meu ver e acompanharei mas obtecendo é claro que ainda é a questão aí da modulação dos efeitos mas enfim só para esclarecer desculpa interrompê-lo vou passar novamente a palavra para o doutor eu já vou concluir então a minha leitura nesse ponto foi equivocada em relação ao seu voto à medida em que eu eu disse que eu estaria divergindo então a gente pensa da mesma forma agora o que me parece aí só para finalizar realmente a minha participação nos debates é que na modulação consta do julgado né do do inseto de embargos declaratórios do STF na DC 49 que estariam protegidos daqueles contribuintes que discutem a questão na esfera administrativa e judicial né em que você tem aí a garantia da suspensão da exibilidade do crédito tributário então isso foi colocado né salientado no voto da doutora Tatiana no meu voto e eu vejo também como elemento crucial né importante para o deslinde da controvérsia então só queria acrescentar isso não é só eu também eu entendi eu entendi esse ponto mas eu como eu tinha dito né eu tinha dito eu acho que eu entendo que na verdade é a modulação dos efeitos ela vem para para não não altera ela não altera o status quo da discussão apenas a partir do ano 2024 a modulação dos efeitos não altera respeitado os processos administrativos e judiciais em andamento então os processos este processo que se encontra em andamento no curso do julgamento do Supremo deve ter a aplicação da lei afastada é isso que disse o Supremo então a gente então esta Câmara a Câmara está indo contra a decisão do Supremo em Adin em repercussão geral e a lei estadual isso precisa ficar consignado aqui entendeu eu eu penso diferente é mas é uma matéria que vai vai ter a sua solução em breve eu acho que a gente vai ficar discutindo esse ponto aqui e como eu não me vejo em condições de mudar o meu entendimento eu vejo claramente que a modulação dos efeitos foi a não surpresa e isso é uma os contribuintes conhecem o posicionamento da fazenda toda a sistemática que foi criada de cobrança desse imposto nessas operações de transferência conhecem então esses contribuintes que não estavam aparados pela justiça do TIT que é o que interessa essa é a minha opinião é eu eu todo o respeito ao doutor Maluf é mas eu estou colocando esses pontos para que os colegas entendam o meu posicionamento porque eu acho que a gente está já está subindo no molhado né eu entendo o posicionamento dos doutores mas eu 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 entendo que nós temos aí um embate de jurisprudências o TIT tem competência para ter sua própria jurisprudência a não ser que haja o afastamento dessa lei né segundo a qual a justiça do TIT se baseia que é a lei complementar né que foi o objeto da ADC né a não ser que haja em controle de consertado que aí eu entendo que de fato estamos constrangidos esse é o ponto eu não entendo porque os colegas estão tão perplexos em relação a isso entendeu só fazer um adendo é que é assim Eduardo a nossa flexibilidade pelo menos na minha posição vem há 20 anos desde que eu atuo então primeiro não tinha jurisprudência aí veio a suma aí não tinha não tinha decisão do Supremo aí veio a decisão do Supremo ah mas agora não tem decisão repercussão aí veio a repercussão aí falou agora precisa de uma DIN agora veio a DIN agora precisa de modulação veio a modulação o que mais precisamos entendeu é só essa nossa insatisfação aqui podendo descontrair um pouquinho sigamos assim eu tenho fé aqui que o advogado vai reformar isso aqui vai conseguir ótimos honorários no judicial e o Estado vai pagar isso com muito com muito com muito valor né acredito que a gente está gerando aqui e fomentando ainda mais contencioso né Eduardo vamos lá partimos para a próxima é com licença do presidente eu posso posso nós vamos ouvir a representação fiscal sim ainda ainda temos a representação fiscal para ouvir não encerramos o debate mas eu vou pedir então aos colegas que o doutor Eduardo tem mais alguma coisa para falar doutor Eduardo encerra então os debates e a gente passa para a representação fiscal eu vou encerrar é que presidente quando você diz pelo que eu entendi ah o contribuinte ele sabe da sistemática sabe como o Tite julga mas o contribuinte sabe como o judiciário julga e o contribuinte sabe que se houver uma decisão desfavorável na esfera administrativa depois no judicial ele vai ganhar e aí a fazenda vai ter esse é o sistema não há nenhum argumento jurídico mas é que está esse é o que não tem poder coativo ele não tem aplicação é um argumento que sempre foi ah vai perder o judiciário é o sistema mas vai bem a gente vai chover agora no molhado porque eu vou voltar a minha argumentação jurídica mas tudo bem mas é isso meus colegas eu acho que a gente debateu um lindo debate a matéria realmente é complexa muito obrigado eu vou então passar a palavra para a representação fiscal doutor Rafael obrigado presidente na verdade só queria reforçar aqui consignar a posição da representação fiscal que vai ao encontro do posicionamento do doutor Maluf que é que não houve o trânsito julgado da ADC 49 na medida que não tem a certidão de trânsito julgado o que impede o afastamento da lei da lei de São Paulo da lei complementar por conta do nosso artigo 28 da lei do PAT então assim é uma coisa assim como a doutora Tatiana falou é uma coisa técnica clara que impede a fazenda de cancelar atuações como essa é é só isso só para deixar consignada a posição da representação fiscal perfeito muito obrigado muito obrigado doutor Rafael então nós precisamos a presença para encerrar os debates então os votos já estão registrados né eu confirmo aqui meu voto e vou então encerrar os debates e pedir a presença aqui do doutor Henrique para a votação e aí e aí e aí iniciando a votação a votação realizada é o processo então de Votorantim Cimentos SA AIM 5010867 teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido em decisão não unânime desceu o voto do relator voto de qualidade do presidente encerrar esse processo pedia agradecer aqui Bom, eu agradeço a todos pela atenção e tenha um bom dia Obrigado, doutor Sérgio tenha um bom dia e vamos dizer que eu estava encerrando o julgamento vamos passar então para o próximo processo Obrigado Obrigado Eu estava só fazendo os registros aqui daquele voto, né? E agora sim. Processo de Drogaria São Paulo, AIM 4152027, de minha relatoria. Eu vou fazer a leitura do relatório. Nós temos a presença aqui do doutor William para a sustentação oral. O voto já se encontra registrado. É um recurso ordinário interposto por Drogaria São Paulo em face da decisão proferida pela primeira instância que julgou procedente o AIM. É uma acusação de crédito indevido referente a operações, uma vez que escriturou valores no livro Registro de Apuração do CNS em operações de substituição tributária, em valor superior ao calculado pelo Fisco com base nos arquivos magnéticos. O contribuinte em seu recurso ordinário, ele alega a decadência, no artigo 150, parágrafo 4, que você tem, a necessidade de recomposição da escrita fiscal para que seja feita a compensação entre esses débitos aí com o eventual saldo credor existente. Ele alega que há uma ilegalidade no cálculo da multa sobre imposto e juros, e os juros sobre a multa devem ser aplicados a partir do segundo mês subsequente à lavatura do AIM. Requer a declaração da confiscatoriedade da multa e também inconstitucionalidade da taxa de juros de mora superior à taxa SELEC. São bastante resumido aqui o recurso, mas é basicamente essas questões postas. A representação propulga pelo provimento parcial do recurso, em suas contrarrazões, porque entende que é aplicável a sua matite 10 em sua nova redação. Eu vou passar então a palavra para o doutor William. Doutor William. Bom, é, os julgadores, muito bom dia a todos, a todas. Bom, como muito bem relatado, a nossa questão de mérito de respeito a uma decadência, ao afastamento da verdade da aplicação da SUMA 9, do TIT, justamente em detrimento da aplicação do artigo 173, né, da decadência do artigo 173, para que seja aplicada, na verdade, a decadência do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Essa argumentação é amparada na jurisprudência firmada no âmbito do STJ, que foi reformada em relação àquela que serviu de base a edição da SUMA 9 desse TIT. Nós entendemos todos os efeitos da aplicação de sumas nesse tribunal, mas, de fato, é algo que entendemos que já foi superado, tendo em vista, inclusive, que houve recolhimento, e isso ficou demonstrado nos autos, desde a oportunidade de apresentação de impugnação, de que houve recolhimento parcial do tributo. Então, não há que se falar em aplicação, em hipótese alguma, do artigo 173, parágrafo 1 do CTN. Essa é, basicamente, a nossa principal fundamentação em relação à aplicação da decadência, porque está compreendido um período de apuração de créditos entre janeiro e dezembro de 2017, e a lavratura deste alto de infração se deu somente em dezembro de 2022. Então, nós temos uma decadência de, pelo menos, um período de janeiro a novembro de 2017, que poderia ser reconhecida e que merece, sem dúvidas, um amparo deste tribunal. Subsidiariamente, e aí, em observância, é claro, ao princípio da não-cumulatividade, a verdade material, a recomposição da escrita fiscal, que é completamente relevante ao caso, a fim de que se dê cumprimento ao que dispõe o artigo 24, inciso 1, da Lei Complementar 87, a não-cumulatividade como princípio constitucional, inclusive pela ausência de prejuízo à própria Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que deve se pautar, principalmente, no âmbito dos julgamentos administrativos pela verdade material, enfim. A recomposição da escrita fiscal, certamente, traria o reconhecimento de um crédito que reduziria muito, certamente, o objeto deste alto de infração. Nós entendemos que não há prejuízo nenhum na recomposição, mas a justificativa para a negativa deste pleito, feito em série de impugnação, não entendemos que tenha sido suficiente a basear, a alicerçar esse entendimento, e, por isso, também trouxemos esse argumento, esse TIT, para que vocês, para que as senhorias possam analisar de maneira mais completa e, talvez, fundamentada em relação à negativa e do porquê se negou o direito à recomposição da escrita fiscal, que foi pleiteada desde a oportunidade da impugnação. Relativamente à aplicação da multa, a questão, na verdade, é que houve aplicação do juros de mora desde a ocorrência dos fatos geradores. Então, o principal pleito, nesse sentido, e subsidiário também em relação à decadência, que seria o argumento principal, é o de que a aplicação da multa tem que ter que correr tão somente após a lavratura do autodifração, após o segundo mês subsequente, justamente, inclusive, em observância ao artigo 142, em fine do caput do CTN, a parte final do caput do artigo 142, pois não havia lançamento, não havia que se falar na aplicação da multa sobre esses valores de maneira anterior, na correção desses valores, de maneira a considerar desde a lavratura do autodifração, na verdade, desculpa, da ocorrência dos fatos geradores desde o período compreendido no ano de 2017. E, por fim, de fato, a questão da inconstitucionalidade dos taxos de juros, esse entendimento que é fixado na súmula 10 deste tribunal, que, enfim, acreditamos que não haja maiores discussões em relação a esse ponto, mas, de fato, a importância da consideração dos argumentos da relação à decadência, de novo, novamente, sabemos dos efeitos das súmulas, mas é algo que o STJ, nas oportunidades em que há recolhimento parcial do tributo, aplica-se o artigo 150, parágrafo 4 do CTN em relação à decadência, então, o que ficou absolutamente demonstrado nos autos, e é justamente por isso que nós pedimos a deconstituição integral do autodifração, e aí, subsidiariamente, a recomposição, a determinação para a recomposição da escrita fiscal, e aí, subsidiariamente, também, a aplicação da multa após o segundo mês, após a lavratura do autodifração, e também a... respeitando o tema 1.036 do STF, publicando-se os juros limitados à taxa Selic. Basicamente isso, eu gostaria de agradecer pela atenção, inclusive, agradecer pelo grande debate que vocês fizeram no caso anterior. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eliano. Parabéns pela sustentação oral. Essa é uma questão também, mais ainda conhecida, né, aqui, né, temos aí a pontaria Cátia 17, né, toda aquela questão do ressarcimento de solução tributária, e aí, no caso dos autos, a fiscalização fez uma averiguação, né, de que os valores lá da base de retenção para obter o valor que tem que ser ressacido pelo contribuinte, estemporaneamente, né, de operação sujeita à sustentação tributária, estava... o contribuinte estava... se ressacindo por um valor superior ao que ele teria direito, né, pelo cálculo que o contribuinte, que a Fazenda fez, usando os arquivos magnéticos, né, da pautaria Cátia 17. Isso é uma matéria clássica, né, também de décadas, né, que nós temos aqui. Eu vou pedir licença, na verdade, eu penso diferente aqui, né, apesar das boas considerações aqui do patrono, eu acho que a questão aqui é como é a atuação de crédito indevido, então, a aplicação imediata da Suma 9, do TIT, não vejo como ser diferente, né, então, eu trouxe aqui a minha posição em relação a isso, né, então, é... como são acreditamentos que foram efetuados a partir de janeiro de 2017, para mim, o Fisco teria até o final de dezembro de 2022, né, para fazer o lançamento, fez em 20 de dezembro, né, com a ciência do alto de infração, no dia 20 de dezembro. Então, eu não vejo que houve decadência aqui, né. No mérito, aí eu vou fazer uma leitura mais, mais aqui detida, né, eu entendo que também não assiste razão a recorrente, no tocante, a alegação de que é necessária a recomposição da escrita fiscal. Essa é a única alegação de mérito que o contribuinte traz, né. Então, não há determinação no ordenamento de que o Fisco tenha que refazer toda a escrita fiscal para que possa exigir o crédito tributário referente à conduta irregular de creditar-se devidamente do imposto, ou seja, referente à conduta de diminuir irregularmente o imposto que deveria ser apresentado ao erário por meio do artifício de lançar na sua escrita fiscal valores a créditos indevidos e expúrios. Pelo contrário, o que prevê o ordenamento é, na verdade, uma norma tributária de penalização da conduta de lançamento em sua escrita de crédito do imposto expúrio, cuja origem irregular não ficou demonstrada. Veja-se a disposição do artigo 85.2J, que, inclusive, trata no final de que é sem prejuízo do recolhimento da respectiva importância. Por outro lado, causa perplexidade que em nenhum momento a recorrente tenta, em seu recurso, demonstrar a origem irregular de tais créditos, que em nenhum momento tenta demonstrar a correção de sua conduta de lançar tais valores a créditos indesistentes, fictícios e expúrios, fato que, ao fim e ao cabo, implica ser incontroversa a acusação fiscal de lançamento de valores irregulares de crédito. De fato, o relatório circunstanciado, a fiscalização esclarece, apesar de diversas notificações que lhe foram dirigidas, o contribuinte não forneceu qualquer explicação para as diferenças apuradas pelo FISCO. Nesse sentido, vejamos trechos do relatório circunstanciado que esclarece o referido contexto da acusação. E diz o seguinte, o interessado é detentor de regime especial que permite a compensação de créditos de recessimento sem necessidade de substituição tributária, sujeitos a posterior verificação com débitos apurados nos termos do 426A do RICNES. O regime permite ainda, nos termos do seu artigo 8º, que no caso de eventual divergência entre os valores apurados pelo FISCO e pelo contribuinte, seja possível ao contribuinte, após notificação, recolher a diferença via GARE por recolhimento especial. Por fim, o regime especial prevê que, caso o contribuinte não efetue o pagamento, seja labrado aí em relação a isso. Durante os trabalhos de verificação dos valores de acusamento do semestre sustentável, foram identificadas algumas divergências. O contribuinte foi notificado a respeito dessas em quatro oportunidades. Não prestou qualquer esclarecimento ao FISCO. Em 16 de novembro de 2022, o contribuinte foi notificado a recolher, conforme anexo tal, no prazo de 10 dias, relativo às diferenças. Tendo em vista o contribuinte optou por não efetuar o pagamento, lavrou-se o presente ainda. Vale ressaltar que o contribuinte recebeu, conforme anexo tal, cópia dos modelos do FISCO utilizados nas análises. Identificou-se que o principal responsável pelas divergências entre os valores apurados é a diferença na base de retenção das operações que ensejaram ressarcimento semestre de substituição tributária utilizada pelo contribuinte e aquela recalculada pelo FISCO. Existem várias inconsistências na base de retenção informada no arquivo magnético do contribuinte, como, por exemplo, da imagem abaixo do referente à linha tal do arquivo magnético. Então, traz aqui um exemplo. Conforme o layout previsto no manual de orientação anexo à portaria CART 17, observa-se que se trata de um registro tipo 2, onde foi informada uma entrada com a quantidade 181, porém, a base de retenção está zerada, bem como o número do documento de entrada lançado com o CFOPE tal. Esses lançamentos com a base de retenção zerada diminuem a base de retenção unitária do histórico, diminuindo o valor de ressarcimento das saídas. É importante destacar que os arquivos magnéticos do modelo tal, versão FISCO, entregues ao contribuinte, possuem colunas específicas com os valores da base de retenção unitária utilizada pelo contribuinte e da base de recalculada pelo FISCO. O contribuinte aumentou artificialmente o estoque das mercadorias com esses lançamentos em diversas ocasiões. A título de exemplo segue alguns itens, então, continua explicando, e eu volto para o meu voto, digo, nada obstante, o recurso se concentra no esforço argumentativo de exigir que seja reescrita toda a escrita fiscal do contribuinte para a decisão que não encontra guarida na legislação de regência. De fato, a lei complementar não trata de lançamento de ofício, este realizado quando apurado a infração à legislação tributária, como é o caso do lançamento de crédito escuro controversamente apropriado pelo contribuinte. Muito pelo contrário, tal hipótese que decorre de verificada a infração à legislação tributária é tratada nos dispositivos que se referem ao descumprimento da obrigação principal e acessórias instituídas pela legislação do imposto, como é o caso do artigo 85, nos termos que é inteiramente já demonstrado. Ademais, não assiste a razão recorrente no tocante à pretensão de compensação de suposto débito do imposto com eventual saldo credor, primeiramente porque os presentes altos em nada tratam de infração relativa a débito do imposto, mas sim de infração de creditamento indevido. Ainda que assim não fosse, este etite já pacificou o entendimento de que não cabe a pretensão de compensação das exigências fiscais cobradas em AIM com eventual saldo credor do imposto. Vejamos o julgamento proferido nos autos do processo tal pela Câmara Superior em sede de recurso especial e aqui eu cito apenas a emenda, existência de saldo credor, necessidade de recomposição da escrita fiscal, matéria sedimentada em sentido contrário ao postulado. Por outro lado, o saldo credor eventualmente existente em cada referência ao objeto do presente AIM foi efetivamente considerado para cálculo da multa e dos juros, conforme afirma a fiscalização em sua manifestação de folhas 199. Abre parênteses aqui, o que não se admite no tribunal é a compensação com o imposto. Isso aí, o fisco não vai substituir o contribuinte na sua atividade de apuração. Então, o que há aqui é uma infração que a legislação prevê a aplicação de multa e, substituiramente, a cobrança do valor do imposto que foi abatido durante esse crédito que foi tomado. Se o contribuinte teria saldo credor ou não, isso é uma outra questão, outra matéria que tem que ser tratada de acordo com a legislação. Isso é sabido, isso é conhecido, eu não vou ficar chugando no mojado, os colegas se conhecem até melhor do que eu. Então, assim, o que eu estou só querendo dizer é que, para a multa de juros, a fiscalização mostra, afirma, que o saldo credor foi considerado, porque na referência, quando há o saldo credor, nessa referência, o contribuinte, então, ele não sofre a incidência de juros de uma hora sobre a base de cálculo da multa, nem sobre a multa. Então, por quê? Porque houve saldo credor ali. Então, isso sim, é aplicado pelo tribunal, já, em todos os autos de infração, pelo tribunal, perdão, pela fazenda pública, em todos os autos de infração. O que não se admite é compensação do imposto. Então, assim, eu entendo que não assiste razão ao contribuinte em relação a essa questão de mérito. E não assiste razão a recorrente quanto às alegações de que o AIM incorre em ilegalidade a calcular a multa sobre o imposto e juros e de que os juros sobre a multa devem ser aplicados a partir do segundo mês subsequente ao da laboratura do AIM, uma vez que esse TIT já afirmou seu entendimento por meio da Suma TIT 13, no sentido de que é regular a sistemática prevista na Lei 13, 918 para a cobrança de multa e para a atualização do seu valor básico. Além do que, o presente AIM não cobra juros de mora sobre a base de cálculo da multa até a data da sua laboratória, mas sim cobra atualização do valor da base de cálculo da multa. Abre parênteses de novo, peço perdão, é uma coisa que poderia ter colocado no voto, mas só para deixar claro aqui para os meus colegas, meus pares, e o fato de usar o mesmo índice de correção, que é a taxa de juros de mora definida pelo artigo 96, isso não muda, para mim não significa que a atualização na verdade é a cobrança de juros de mora. Na verdade, embora usem a mesma taxa, no caso é a atualização até a lavradura do alto de fração. Então, é o que eu digo, de fato, não há que se confundir entre a atualização do valor básico da multa prevista no artigo 85, parágrafo 9, combinado com o artigo 96, ambos da lei estadual 6374, com a incidência de juros de mora sobre a multa, prevista no artigo 96.2 do meu diploma, dispositivos válidos e vigentes eficazes. Além disso, essa colenda para a apreciação de questões referentes à inconstitucionalidade de ato ou lei. Por essa mesma razão, também não há como conhecer de alegações que pretendam a redução da multa em razão do princípio constitucional do não confisco. De fato, a alegação de suposta desproporcionalidade ou confiscatoriedade da multa, para que pudesse ser apreciada por este órgão, precisaria que fosse retirado do ordenamento que dispõe no artigo 28 da lei 13.457, o qual, como já dito, impõe óbvio-se a este julgamento no que diz respeito à constitucionalidade de atos ou normas. No mais, eventual pretensão de redução e relevação da multa somente poderia ser acolhida na hipótese artigo 527-A do RICMIS. Nada obstante, tal hipótese não é aplicável ao presente caso, uma vez que aqui trata-se de a atuação que implicou o não pagamento do imposto. Por fim, não cabe ao presente caso a aplicação da suma TIT-10 em sua nova redação para limitar a aplicação do juros de mora ao valor da taxa selic, uma vez que tendo sido lavrado em 19 de 12 de 2022, o presente aí já se encontra com a taxa de juros de mora estabelecida no patamar da taxa selic, conforme nova redação dada ao artigo 96 da lei NET-374. Veja-se nesse sentido uma manifestação do fisco às folhas 200. O próprio fisco diz que a defesa alega que deve ser afastada da cobrança de juros em patamar superior da taxa selic. A alegação não deve prosperar tendo em vista que os juros fixados no presente alto de infração foram calculados conforme a redação atual do artigo 96 da lei NET-374. Portanto, os juros de mora foram limitados à taxa selic e calculados dentro da estética legalidade. Então, eu conheço parcialmente do recurso, porque aquela matéria referente à confiscatoriedade eu não conheço, porém, nego o provimento ao recurso, assim como o voto e submeto o voto aos meus colegas. Doutora Tatiana. Doutor João, obrigada, parabéns pelo voto. Com relação ao tema da decadência, eu vou segui-lo, atendendo ao que dispõe a súmula do Tite. Com relação à reconstituição da escrita, eu tenho o voto divergente, então, eu vou fazer só a preferência rapidamente, só para deixar consignado a posição e para otimizar aqui o resultado de julgamento, eu não vou pedir vista enquanto o doutor Eduardo posiciona-se e o doutor Henrique, eu vou lançando o voto de preferência com relação à reconstituição da escrita, pode ser? Sim, eu até estava pensando em aguardar a doutora concluir o seu voto de preferência para que a gente pudesse prosseguir no debate, né? Pode ser. Eu já solicitei aqui no sistema e eu já lanço. Tá certo. A gente aguarda um minutinho. Obrigado. 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 Passo a leitura, então. Analisando os argumentos apresentados pela recorrente, com todo respeito ao discórdio do voto do ilustre relator, eu preciso deixar consignado nestes autos, apesar de saber que seria vencida nos pontos abaixo relacionados. Primeiramente, demonstrado e comprovado que a recorrente possui saldo credor no período autuado, entendo pela necessidade de reconstituição da escrita, a fim de determinar que as saídas tributadas no período não acarretaram a apuração de débitos a pagar, considerando os créditos apurados suficientes. Então, necessidade se fundamenta na sistemática de apuração do próprio CMS, sujeito à aplicação do princípio da não-cumulatividade, prevista no artigo 155, inciso 2, parágrafo 2, inciso 1 da Constituição. Por isso, minha posição é autorizar e determinar a reconstituição da escrita nos termos do artigo 2, 2, meio do regulamento que transcrevo. Nessa hipótese, caso constatada a suficiência de saldo credor nesses autos, entendo que não pode ser exigido o recolhimento do semestre recorrente, devendo remanescer apenas eventual imputação de multa pela ocorrência da infração identificada. Não havendo suficiência, entendo que deverá ser exigida a diferença do imposto a ser apurada pela fiscalização. Não se trata aqui de compensação de tributos que é vedado no âmbito desse crédito tribunal, mas tão somente a regularização da escrita fiscal do contribuinte. Reconhecida a existência de saldo credor, não se mostra justo nem razoável manter a exigência fiscal. Diante disso, divirjo parcialmente do entendimento do listro relator e com todo o respeito com isso do recurso ordinário lhe dou provimento para determinar que seja reconstituída a escrita fiscal da recorrente para posterior averiguação de suposta diferença do imposto a ser exigida pela adulta autoridade fiscal. É como voto. Estou fácil uma ressalva, o STJ está para julgar o tema em sede de recurso repetitivo. É isso. Perfeito. Muito obrigado, doutora Tatiana. Bastante clara a posição, a objetiva. Vamos, então, seguir no debate. Eu vou passar a palavra para o doutor Henrique. Para organizar o voto do relator e da doutora Tatiana, a princípio o meu posicionamento é realmente de seguir totalmente o voto. Eu não consegui ver o voto impresso da doutora Tatiana para eu conseguir ler. Ele fica disponível para mim? Porque eu não consegui pegar e acompanhar. Eu já registrei. Ele está registrado aí no empate, abaixo do meu voto. voto de preferência. Voto do debate é o voto do relator e embaixo tem voto de preferência. A doutora propõe a conversão do julgamento em diligência. Não consegue visualizar, doutor Henrique? Me faz, por favor, passa a palavra primeiro para o Eduardo que eu vou dar uma olhada rapidinho nele. Pode ser? Tá, perfeito. Obrigado. Então, vamos seguir adiante. Doutor Eduardo. Eu acompanho a doutora Tatiana. Ela já tem se manifestado, já há um bom tempo em relação a essa questão, inclusive na nona câmara, quando a gente dividiu ali no... O Silvio era até o presidente. E eu sempre acompanhei ela, o contrário também. E, como ela bem deixou claro aqui, a gente não está falando em compensação entre crédito e débito, que é vedado na esfera administrativa. Na esfera administrativa, a situação é um pouquinho distinta. Em relação ao direito a crédito, aí tem o razão o relator Maluf na questão em relação à súmula do TIT, que já sacramentou a aplicação do 173.1 do Código Tributário Nacional. Então, eu vou acompanhar a doutora Tatiana e parabenizando o doutor Maluf pelos votos sempre minuciosos, sempre detalhados. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado, doutor Eduardo. O doutor Henrique, já gostaria de se manifestar. O seu microfone está fechado. Perdão, perdão. Desculpem pela dúvida que eu vou colocar aqui. A questão de também estar como substituto e não acompanhar. A gente tem aqui a inflação do creditamento a maior, não é isso? O creditamento indevido. E a gente... E a gente tem alguma coisa a respeito do que a doutora Tatiana levantou, que é para refazer a escrita fiscal para verificar possível exigência indevida de saldo devedor do ICMS, é isso? Doutora, se a senhora puder me ajudar. O contribuinte, ele alega que ele tem saldo suficiente na escrita para superar a composição dos débitos que foram apurados pela fiscalização. Então, assim, aplicando o artigo dos... Cadê? Deixa eu abrir o meu voto aqui. O artigo do regulamento, o artigo 226, que fala que a escrita fiscal somente pode ser reconstruída quando evidenciada impossibilidade ou inconveniência de saná-la por meio dos registros for autorizada pelo fisco a requerimento do contribuinte. Então, o contribuinte alegando que tem saldo suficiente pedindo para fiscalização a reconstituição da escrita aqui nos autos, eu entendo que o processo deve voltar à origem para que a fiscalização apure créditos e débitos e avalie se há eventualmente suficiência de créditos para matar os débitos que foram identificados na fiscalização e se for superior cancelar os débitos por conta desta apuração dentro da escrita e se for inferior manter o lançamento fiscal sobre a diferença. Se a doutora me permite, doutora Tatiana... O doutor João tem um posicionamento contrário, né, doutor João? Eu tenho um voto meu que o senhor fez essa ressalva que inclusive a gente vai prosseguir no julgamento daqui acho que em breve. É, essa é uma matéria já bem antiga no tribunal, né? Na verdade, assim, o que o contribuinte pretende nesses casos é que esse crédito tributário que está sendo cobrado do contribuinte e decorre de uma infração de acreditamento indebido, a fiscalização ela refaça a escrita fiscal, ou seja, ela considere que se na apuração de débitos e créditos do contribuinte, mesmo desconsiderando esse crédito tributário, mesmo desconsiderando esses creditamentos, mesmo retirando esses creditamentos indevidos, da escrita fiscal, se ainda houver saldo credor que vem sendo acumulado de referência em referência, ainda que não seja crédito acumulado na acepção do crédito acumulado, que é formado no processo, enfim, meramente saldo credor na escrita que vem sendo acumulado, o contribuinte entende que se ainda houver saldo credor que esse crédito que está sendo exigência fiscal que decorre de um creditamento indevido, ela seja, então, abatida, ela diminua esse saldo credor na escrita fiscal do contribuinte, e, portanto, o contribuinte não teria um valor de imposto, uma exigência fiscal, mas apenas multa a ser exigida, a ser cobrada em altos de inflação. Então, se isso é uma questão bem antiga no tribunal, é a famosa compensação de saldo credor. Isso é, a despeito se a palavra está tecnicamente correta ou não, é assim que se chama no tribunal, a pretensão de compensar as exigências fiscais cobradas através de alto de infração com o eventual saldo credor que remanesce na escrita. Então, é, isso, esse pedido do contribuinte, ele não vem sendo aceito já por jurisprudência pacificada de longa data da Câmara Superior. Ainda que se diga que não é uma compensação, ainda que se diga que é uma reapuração, uma nova reescrita da escrita fiscal, enfim, é a mesma tese. não vem sendo aceito já de longa data, mas acho que o argumento principal é que é como eu sempre gosto de citar o doutor Rosa, o doutor Rosa tem uma expressão que é muito simples, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a existência de saldo credor continuada, escrita, continuada. outra coisa é a infração de crédito indevido que tem uma previsão na legislação, o artigo 85 lá no caso dos autos é o inciso 2 a linha J que prevê inclusive a cobrança do imposto que foi diminuído ou que tendente a ser diminuído na apuração do contribuinte, ainda que isso tenha diminuído apenas o saldo credor ao final do contribuinte mas a legislação prevê essa cobrança e tudo então é uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa essa é a tese que a fazenda tem defendido mas isso ainda é polêmico a doutora Tatiana traz um voto que não é só ela que fala na verdade outros juízes também se posicionam nesse sentido eu respeito o posicionamento bastante claro o voto mas vou manter meu voto como já tenho dito não sei se eu consegui esclarecer bem doutor Henrique eu não quero me delongar muito porque eu tenho a mania de falar demais então se eu não conseguir esclarecer bem fique à vontade aí eu falo novamente vou passar a palavra para o doutor Henrique sim doutor Maluf esclareceu totalmente a minha dúvida no início era só se isso era para efeito de cobrança da multa ou não porque uma coisa para mim não afasta a outra a reescrita não teria a ver com com a infração propriamente dita mas agradeço os esclarecimentos da doutora Tatiana e do doutor Maluf está tudo esclarecido obrigado vamos então ouvir a representação fiscal doutor Rafael é presidente não tem nada a acrescentar você já esclareceu bem é um assunto antigo já tem jurisprudência mais do que pacificada da Câmara Superior então não tenho nada a acrescentar obrigado empresário se ninguém tiver mais nenhuma questão a colocar então eu vou encerrar os debates e pedir então a presença dos colegas para a votação presença os votos já se encontram registrados então a proposta da doutora Tatiana é que seja convertida em diligência para que seja refeita a escrita fiscal vamos iniciar a votação votação encerrada então o processo de drogaria São Paulo o SA AIM 4152027 teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido em decisão não unânime estou encerrando a votação aqui eu vou agradecer a presença do doutor William tenha um bom dia doutor William muito obrigado bom dia a todos esse foi o nosso último processo do dia eu vou então como é de prática passar a palavra para cada um para as considerações finais nós estamos entrando agora no recesso não é isso então veio em boa hora foi confirmado o doutor João não saiu nada e não recebeu nada ainda está confirmado semana que vem está sim você comentou semana passada que ia sair algum ato saiu saiu sim nós temos inclusive na página do do Tite o ato Tite 2 de 2023 o recesso começa no dia 22 de julho ou seja na segunda-feira que vem então na terça-feira que vem já não teremos mais câmara e volta no dia 2 volta no dia 4 então também a gente vai ficar duas semanas sem sem exatamente então só retornaremos a câmara na semana deixa eu ver queremos para ser mais preciso nós retornaremos no dia 8 de agosto nossa próxima sessão de julgamento então muito obrigado a presença de todos eu realmente fico muito satisfeito quando nós temos um debate em um nível técnico e com a qualidade dos colegas né da experiência né dos advogados enfim doutor Eduardo doutora Tatiana também a presença do doutor Henrique e também da representação fiscal o doutor Rafael também se manifestou muito bem e eu fico muito satisfeito eu acho que é esse o nosso trabalho aqui estamos e não não para mim não importa o resultado do julgado eu acho que na nessa nessa situação de como presidente da câmara eu tenho essa prerrogativa né desempatar mas o que me deixa satisfeito é que realmente nós estamos fazendo um trabalho de que é o que eu acho que na minha opinião a sociedade espera né um trabalho de leitura do processo de entendimento que está acontecendo de ir ao detalhe e ter liberdade para colocar suas opiniões né de forma respeitosa obviamente né mas é isso e eu fico muito satisfeito eu gostaria de paralisar os colegas e desejar então uma boa semana bom recesso e nos vemos então quando quando retornarmos vou passar a palavra para cada um doutor Henrique agradecer aos colegas também pelo debate parabenizar mais uma vez com relação ao o processo da Valtorantim que eu volto realmente da doutora Tatiana e do doutor Eduardo foi realmente brilhante tinha tudo lá que a gente precisava para ter uma posição contrastante e bem sólida dizer que é muito bom participar desses debates você aprende muito você entende todos os argumentos também parabenizar a posição do Rafael do doutor Rafael também e dizer que foi uma honra encerrar a minha participação como substitutor aqui talvez revê-los mais para frente obrigado muito obrigado doutor Henrique tenha uma boa semana bom recesso seja sempre bem-vindo muito obrigado pela participação doutora Tatiana obrigada doutor João pela condução sempre democrática dos trabalhos parabenizo pelo voto apesar de discordar parabenizo pela fundamentação exposição e coerência do decidido parabenizo doutor Eduardo pelo acompanhamento e pela fundamentação de seus votos e agradeço a todos pela participação bom recesso e a gente se vê em agosto muito obrigado doutor Eduardo eu também parabenizo a Tatiana pelos excelentes votos pelo doutor Maluf também sempre minucioso na análise sempre explicando didaticamente o conteúdo do voto antes da leitura a participação dos doutores Henrique e Rafael sejam sempre muito bem-vindos na primeira câmara e eu desejo todos uma excelente semana e doutor Maluf nosso tricolor em estado de graça então a gente vai ter uma semana para ainda colher os frutos das últimas vitórias esse é o ano doutor Eduardo vamos embora esse é o ano aliás nós precisamos regimentar mais essa câmara aqui trazer mais são paulinos está começando a coisa ficar feia o Pedro tem que voltar aqui doutor Rafael desculpa a pressão aqui doutor Rafael e doutor Henrique são de que agremiação? eu sou famenguista que eu sou do Rio de Janeiro então sou famenguista eu sou de Alagoas eu sou de Alagoas eu sou de CRB então aqui a gente não vai discutir sobre futebol quer dizer o Rafael a gente não concorda nem com os votos imagina no futebol o Rafael foi indicado pela Luciana então ela quis marcar território com o Flamengo mas é isso eu vou então passar vamos passar a palavra então para a representação fiscal encerrando aqui as nossas considerações finais doutor Rafael só agradecer também obrigado aí pelos votos é sempre aprendizado reencontrar também eu já fiz câmera com a doutora Tatiana há um tempão atrás depois fui para a externa agora voltei para a representação e é bom é o doutor Eduardo só conhecia de volta assim e dá um trabalhão lá para a gente mês em quando mas é bom é bom é bom participar é é o julgamento também eu gosto perfeito muito obrigado doutor Rafael meus caros é tenha uma boa semana um bom recesso é essa foi a sessão de julgamento da primeira câmara julgadora do tribunal de impostos e taxas do dia 18 de julho 2023 um grande abraço ficando por aqui e aí